Oba! Barro, pessoal! Terça-feira! Friozinho, tá fazendo um vento. Nem tão frio. O tempo tá bom. Tava lá fora só com suéter aqui. O negócio é que tá fazendo um ventozinho de chuva. Pode ver o clima. Né? O clima não. A iluminação já tá um pouco escura. Porque são uma hora da tarde. 1h39. Tão vendo que tá meio escuro, né? Tô aqui parado. Já almocei. Aquele menozinho. Daquela mesma área de serviço. São Simão. São Simão. Né? Aqui na AP9. Só que hoje a gente tá... Sentindo... Vigo Ponte Vedra. É a mesma área de serviço. É... Área de serviço. Poço de gasolina. O pessoal chama aqui área de serviço. Em Portugal chamam bombas. Então a gente tá aqui do outro lado. Ela... Uma economia, né? Fizeram só um poço. Normalmente tem um poço de um lado. Um poço de outro. Aqui fizeram um poço só de um lado. Eles investiram aqui fazer uma... Um viaduto por cima da autovia. Então ela serve aos dois lados. E aí? Vamos hoje aqui no... Estilo verdureiro. Banco baixo. Estilo verdureiro não. Vamos lá, pessoal. Vamos ali pra Ponte Vedra. Vou carregar uns carrinhos ali. Vambora. Vambora aí, pessoal. Nada contra cada um tem seu estilo, né, pessoal? Verdureiro, caçaneiro, o que for. Quando a gente faz as coisas erradas... A gente tem que ter pelo menos a hombridade de reconhecer, né? Isso aí eu tiro o chapéu lá pro... O cabelo. Cabelo batateiro. Ele sabe que faz errado. Ele reconhece que faz errado. Ele assume quando faz errado. Ele... Ele sabe que tem a... As consequências, né? Não fica reclamando. Ele sabe que tá errado. Nossa, fica se justificando também, né? Tem muita gente que fica falando aí, comentáriozinho. É, que o caminhão... O caminhão arqueado, ele tem mais estabilidade. Fica firme. Muita gente aqui não sabe nem o que é caminhão. Outro dia, olha o comentário. O caminhão arqueado corre mais. Por exemplo, um caminhão normal e o caminhão arqueado vai chegar uma hora antes. Eu li o comentário, gente. Eu li. Eu li a pessoa comentando isso. Eu fiquei assim... Como é que é? Como é que é o negócio? O último vídeo que eu vi do Camilo aí, ele assumiu. Ele falou, pô. Ele faz porque ele gosta. Ele gosta do estilo. Mas ele sabe que a estabilidade... Piora a estabilidade. É muito caro mexer. É o respeito. Eu respeito cada um. Eu só tenho que dar esse valor a ele aí. Para ele assumir e falar a verdade. Tá? O centro de gravidade... O centro de gravidade de qualquer carro... Quanto mais baixo, melhor. Você está com a massa... A massa mais baixa, peso... Menor a tendência disso que você capotar. Você vai fazer uma curva... Você tem... A tendência... Quanto mais baixo... É você circular essa curva. Se for muito alto. Se a carga estiver muito alta. A tendência é a carga girar. Girar e capotar. Mas tem gente que tem que defender o seu estilo... Com unhas e dentes. De cada um. Cada um tem seu estilo. Só tem... Botar a mão na consciência e saber, né? Saber distinguir isso. O que é certo. O que é errado. O que faz bem. O que faz mal. Eu mesmo gosto do caminhão... O mais original possível. Gosto com a roda de alumínio. Muito bonito. Dá trabalho. Esse trabalho aí... Não sei se eu... Eu nunca tive caminhão com roda de alumínio. Não sei se eu me adaptaria... Tem que ficar limpando. Aquela mancha e tal. O caminhão com toqueia... É tanque de alumínio. Mas aqui na Europa... É muito raro alguém polir tanque. E aqui todos os tanques são de alumínio. Não tem tanque de plástico. Esse caminhão aqui mesmo... Ele vai com o tanque exposto. Poderia polir. Ficar bonito. Poderia. Mas não sei. O que eu gosto é do caminhão limpo. Caminhãozinho limpo. Engraxadinho. Entendeu? É o talentinho ali só da... Limpeza. Não é nem caminhão novo. Não é nem caminhão novo. É a limpeza, a manutenção, sabe? Bem mantido. O caminhão bem mantido. O caminhão... Pode ser mais velho. Pode ser de formato. Mas se ele tiver manutenção direitinho. Ele vai trabalhar e vai fazer. Então... Vai produzir. Cada um tem que ter a sua... Basear aí, né? O que vale a pena pra cada um. Eu só não consigo trabalhar com o caminhão sujo. Eu tenho toque. Não sabe o transtorno obsessivo que é possível. Eu pegar o caminhão... Eu pegar o caminhão... Ele tá... O volante pregando... A gente tem... Eu já peguei caminhão de companheiro ali. Se eu botar a mão no volante quase... Se tivesse com velcro... Tão sujo. O piso do caminhão sujo. Isso aí eu não dou conta. O caminhão que não lava, sabe? Quem... Quem trabalha assim... Barcelona, Madrid... Que é complicado você ter um lugar pra você lavar o caminhão... Até entendo. Mas quem trabalha na empresa... Que tem um lugar pra lavar... Sabe? E não... Simplesmente não lavar... Deixar... Aquela coisa que fica... Cardida... Isso aí pra mim é... Demais. Eu quando posso... Quando eu tenho tempo... Eu posso caminhar lá no lavador... Dar uma lavadinha... Hoje mesmo... Vou aí mais ou menos com o tempo... E eu tenho que passar no poço quase todo dia... Porque além do meu combustível... Eu pago combustível de outros caminhões... Então... Os vidros do caminhão aqui tava cheio de sal... O lateral, o espelho... O espelho onde quase... Além do frio, né? Ontem tava fazendo muito frio... E o espelho muito sujo... Coloquei o espelho pra desembaçar... Tem o desembaçador, né? Elétrico... Mas... Não dava pra ver nada pra trás... Chamei um amigo lá... Um colega... Dá uma olhada pra mim aí... Que eu não tô vendo nada... Tinha muita neblina também... Neblina... Espelho sujo... Embaçado... Não dá pra ver nada... Então hoje eu parei no poço... Lavei ali os vidros... Tudo bonitinho... Vamos ver se hoje dá tempo de lavar o caminhão... Tem só mais... Duas cargas aqui... Uma eu acredito que eu consigo fazer agora... Ali na Volkswagen... O pessoal ali não fecha... E... Não fecha... Eles fecham, né? Mas o pessoal de... Do lavador... Normalmente sempre fica uma pessoa por lá... Então vou ver se eles que tem a sorte de lá... Conseguir carregar... De lá a gente já vai pra outra... Pra outra concessionária... Espera eles virem... Se eu não me engano eles abrem lá... Três e meia... Três e meia... Carrego o carro... Vou embora... Essa concessionária pra casa são... Uns quarenta e cinco minutos... Cinquenta minutos... Então acho que dá tempo de chegar... Dar uma lavada no caminhão ainda... Nem que esteja muito... Nem que esteja muito sujo... Mas é por conta do sal... Porque tava fazendo muito, muito frio... Mas sem chover... Então... É... Estavam jogando muito sal nas estradas... Pode ver que tá meio branca assim... Mas é por conta do... Da umidade, né? Serena a noite... O sereno no congelar... E virar um gelo... Fazer ficar uma capa... Uma capa de gelo na... Na... Na estrada... Então... Pode ver, ó... Essa fogoneta aí... Tá cinza assim... A lateral... De sal... Não é só sal, né? É... É uma mistura aí... Mas isso ela... Consida muito... Ferruja muito... Dá um... Jogar bastante água ali no meio do caminhão... Porque ele é aberto, né? Então a gente vai passando... Vai levantando essa poeirinha... E ela vai entrando ali dentro do rebolque... Dentro do rebolque... Vai ficando... Vai ficando parecendo areia de praia ali, né? Tá... Um assunto importante... Já me perguntaram... Várias e várias e várias vezes... Edu... Como é que tá o tema de emprego? Como é que tá aí... Na sua área... De caminhão... Como é que tá emprego? Vai ter emprego? Eu não sei... Tenho medo de mudar pra ir... Chegar aí eu não consegui... Gente... A situação de emprego aqui... Em caminhão... Autorista de caminhão... Ela tá... Tá tão grave... Que... Fizeram... Alteraram... A legislação de trânsito... Na Espanha... Não sei se alteraram toda a Europa... Na Espanha... Eu tenho certeza... Na Espanha... Você podia tirar a carteira de caminhão... Não sei se era com 20 ou com 21... Tá... E aqui... Diferente do Brasil... Você tira a carteira de caminhão... Você não precisa esperar um ano... Pra tirar a carteira de carreta... Você tirava de caminhão... Já podia tirar de carreta... Em seguida... Agora eles baixaram essa idade... Agora com 18 anos... Pra vocês terem ideia... A... O quão significativa tá essa... Essa falta de motorista... Se eles estão... Se eles... Se foi tão significativo isso... Pra eles terem que alterar... A legislação de trânsito... Baixarem a idade... Mínima... De 21... Para 18 anos... Será que tá faltando motorista? Será? O pessoal que me pergunta aí... Leva isso aí em conta... Ah, mas eu vi aqui no... Eu vi aqui no site de... De emprego... Vi aqui no site de ofertas de emprego... Tem motorista procurando emprego... Se oferecendo, né? Pra emprego... Gente... Acontece... Demais... Acontece demais... Cada pessoa tem a sua... A sua personalidade... Quantas bilhões de personalidades tem no mundo... Tem gente que não gosta de trabalhar com uma coisa... Tem gente que não gosta de trabalhar com outra... Tem gente que... Não consegue trabalhar de jeito nenhum... Deixa eu falar... Tem gente que não consegue... Não consegue trabalhar de jeito nenhum... Qualquer... Seja o que seja... Vai tá ruim... Vai tá ruim... Então... Você se basear nisso aí... É bem complicado... Porque... Eu te digo... Aqui... A gente tá buscando motorista... E parece que segunda-feira vai começar outro motorista lá na fábrica... A gente tem um caminhão que trabalha na fábrica... Tá? Tem um caminhão que trabalha na fábrica fazendo um serviço exclusivo da fábrica... Pegar os carros da fábrica... Levar para a campa... Levar para o porto... Então... Esse caminhão trabalha com dois motoristas... Trabalha por turno... Uma semana de dia... E uma semana pela noite... Trabalha oito horas diário... Tá? Ah... O trabalho é puxado? Depende... Muita gente... Muita... Muita... Cegonheiro, né? Para o tacotiro... Vê o meu trabalho aqui como muito puxado... Mas eu gosto... O que eu vou falar pra você? Tem gente que gosta de estar lá na fábrica... Porque trabalha só oito horas... Tem hora de entrar... Tem hora de sair... Entendeu? Você não tem que ligar pra ninguém... Você sabe o seu trabalho... Você vai chegar na fábrica... Vai carregar... Você vai descarregar... Naquele lugar... Você conhece todo mundo... Então... Tem gente que gosta desse... Chegar ali todo dia... A mesma coisa... A mesma coisa... Eu não gosto... Então... Eu me adaptei... O meu trabalho é esse aqui... Ganha pouco... Ganha pouco... Cara... Pessoal... A média... A média... Que me falaram... Entre mil e seiscentos... E mil e oitocentos euros... Você trabalhar oito horas por dia... Vai fazer várias cargas por dia... Vai fazer várias cargas por dia... Mas é uma carga... Com carros que você... Já está acostumado... Então... Você não... Tem que quebrar a cabeça... Não tem que pensar... É chegar... Ali é um caminhão... Não é... Não é canguro... Não é canguro... É só caminhão reboque... Então é só subir o carro... Atar... Subiu... Atou... Vai embora... Vai e volta... Vai e volta... Todo dia... Não sei te falar... Quantas cargas se fazem por dia... Mas o trabalho é esse... Todo dia está em casa... Você ainda pode ir revisando... Com o companheiro... Uma semana trabalho de manhã... Uma semana trabalho de noite... Você está falando trabalho... Aqui na empresa... Mas tem muitos outros trabalhos aí... É... Trabalho com a madeira... É uma coisa que eu gosto também... Que eu já trabalhei... Porque você está no... Está no mato... Eu fui criado no mato também... Então eu gosto de estar lá... Não mais que... Isso tenha mudado muito a vida... Mas... Se está no mato... Está carregando... Sabe... Tem sobrando... Isso para não falar de frigorífico... Se eu for falar de frigorífico... Você passar na porta de uma empresa de frigorífico... Passar assim meio... Você mostrar assim... Mostrar uma bandinha assim... Da sua carteira de habilitação... Ele joga um laço e te pega... Ele joga dentro do caminhão... Joga um laço e vem cá... Ai não... Eu quero lá... Bora... Sobe no caminhão... Vai embora... Frigorífico aqui é loucura... Tem frigorífico demais... Se não tem motorista... A gente está passando por... Ponte Vedra... Ponte Valenes... Ponte Valenes... Valenes... São caramolas... Isso aqui está passando... Descendo... Sumindo... Descendo... Então é isso aí pessoal... Quem... Quem tiver com essa ambição... De vir... Eu... Já deixo... Explicadinho... Eu não estou atrás de like... Eu não estou atrás de promoção... Eu faço aqui porque eu gosto... Porque eu estou ajudando alguém... Se cada vídeo meu aqui ajudar uma pessoa... Eu estou satisfeito demais... É isso aí que eu quero fazer... Então... Você quer vir para cá... Agora... Não sei se é a hora... Não sei se é a hora... Porque... Cara... O Covid está apertando... É... É... Então... É muita... Fecha hoje... Abre amanhã... Lockdown... Então... Está complicado... Você não tem uma certeza... Entendeu? Então... Serviços básicos... Serviços de... Você tirar sua identidade... Seu DNI... Seu passaporte... Você não sabe... Você tirar sua carteira de motorista... Você não sabe... Você pode marcar... Chega no dia... Vão e fecha... Você vai conseguir outra cita... Para daqui... Sei lá... Daqui um mês... Dois meses... Três meses... Então está tudo atrasado... Então é uma coisa que você tem que levar em conta... Muito firme... Porque... Antigamente... Você podia programar os prazos... E quando eu fui trocar minha habilitação... Foram dois meses... Mas são dois meses... Que eu expliquei... Várias e várias vezes... Você ia pedir a sua cita... Sua cita é o quê? Você agendar... O seu agendamento... Você não conseguia agendar para menos de dois meses... Porque... Era o tempo... Que a... Autoridade de Trânsito Espanhola... Levava em conta... Para o DETRAN... Autoridade de Trânsito do Brasil... Confirmar... Os seus dados... Porque claro... Eles pedem um prontuário seu... Pede a sua situação no Brasil... Se você é realmente habilitado... Entendeu? Então eles não te davam a cita... Um agendamento para menos de dois meses... Por conta disso... Por isso... Já falei algumas vezes... Ah... Você pode fazer em Portugal... Porque Portugal... Ele não pede esse... Esse prazo... Portugal... Ele aceita... Você trazer o papel... Ou você ir na embaixada... Você ir na embaixada brasileira... E confirmar isso... Por isso era mais rápido... Mais pronto... Essa troca... Mas agora Portugal também está... Está alterando as normas... Portugal também aceitava... Parece que agora... Dentro de dois meses... Já não vai aceitar mais... Você... A troca da habilitação... Categoria... Categoria... Categoria pesado... Então vamos fazer a troca... Como aqui na Espanha... Já expliquei aqui... A Espanha... Ela troca sim... As suas categorias... É... Só que... Categoria... De moto e de carro... Ela troca... Só você chegar lá... E fazer o seu agendamento... Faz o seu... Psicotécnico... Né... E ela já te dá... A sua habilitação... De carro... E de moto... De caminhão... De carreta... De ônibus... Você tem que fazer... Uma prova... E parece que Portugal... Vai começar a fazer assim também... Pelo que eu andei vendo aí... Vai começar a ser assim... Aí eu já não sei falar pra vocês... Porque como... Como a coisa tá tão complicada... Tem gente que tá lá em Portugal... Tem um ano... Esperando a... Título de residência... Quem é estrangeiro... E mora em Portugal... Tem o título de residência... O brasileiro que vai pra lá... Não tem cidadania europeia... Ele tem o título de residência... Tem gente que tá esperando um ano... O título de residência... Porque com o Covid... As coisas tudo se complicaram por lá... Atrasou tudo... E... Tá sem previsão... Por isso... Quer vim... Venha sabendo... É... Nem tudo são flores... Você vai ter problema... No começo... É... Papelada, né... Tem que pesquisar direitinho... Pesquisa direitinho... O que que precisa... Entra no site... Entra no site do EMT... De Portugal... Entra no site da... Da DGT... Na Espanha... Lá no site deles... Tem tudo explicadinho... O que que você precisa... Tá... Então... Traga tudo... Tudo... O que não for preciso... Traz também... Seu cartão de vacinação... Traz... Tudo que for preciso... E o que não for preciso... Você traz... Antes ter... Do que você precisar ter... E não ter, né... É isso aí... O pessoal tá... Explicando, né... Essa dúvida... Que muita gente tem... Muita gente já veio me perguntar... É... Me perguntaram também... É... Se eu ensinava... Se tinha alguém que... Que ensinava... Explicava... Como carregar... A cegonha... Pessoal... Eu ensino... Quando meu chefe... Chega pra mim... E fala pra mim... Ó... Edu... Tem que ensinar essa pessoa... A pessoa vem trabalhar aqui na empresa... Eu ensino... Tem como ensinar alguém de fora... Porque... Até porque... Pra andar aqui comigo... A pessoa tem que ser da empresa... Se a pessoa não for da empresa... A polícia pode parar... E pode botar... Porque essa pessoa não está no quadro da empresa... E é complicado... Não é toda empresa que ensina... Tem muita gente aí... Tem muita... Mas muita empresa... Procurando motorista de porta-cote... Precisando... Isso é moinha... Muita gente pedindo por experiência... Mas eles sabem que é complicado... Muito complicado pegar motorista com experiência... Então Uma tática que eu Que eu explico aí É você ir lá Você ligar Não tem aquela Aquela coisa firme, né? Você vai lá na porta da empresa Fala, ó, tô querendo Não tem experiência, não tem experiência Mas eu tô aqui disposto a aprender Disposto a A me abrir E aprender como trabalhar Normalmente vão te contratar Porque se eles estão precisando Eles sabem que não encontra Não encontra motorista com experiência Eles tem que formar motorista Então não tem outra opção Beleza, pessoal? Vídeo longo Tem gente que não gosta Tem gente que gosta Vamos aí Agradando um pouco de todos Estacionar aqui pegadinho Vou carregar aqui E um Terroca Beleza, pessoal? Deixo vocês por aqui E tudo de mão Tchau 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 Tchau